Tchumirabirom! Fala meu povo! Meu nome é Leão Miranda e esse é o Mundo Geográfico. Hoje vamos falar sobre fontes de energia. Música Nas últimas décadas, as mudanças climáticas despertaram a atenção do mundo para a dependência com relação aos combustíveis fósseis. Quando nós falamos de combustíveis fósseis, falamos de petróleo, carvão mineral, gás natural e também xisto betuminoso. As fontes de energia estão organizadas na chamada matriz energética. O que é a matriz energética? A matriz energética é a soma de todas as fontes de energia utilizadas por um país. Quando a gente analisa a matriz energética do mundo, adivinha? O mundo é bastante dependente de combustíveis fósseis. No mundo, mais de 80% da matriz energética provém de fontes não renováveis. E o destaque fica por conta de quem? Petróleo. Já imaginou sua vida sem petróleo? Claro, não como petróleo. Eu não dei petróleo. Mas você usa petróleo onde? Usa petróleo no carro. Gasolina? Querosene para um avião? No Brasil, esse número cai para 56%. Ou seja, quando a gente analisa a matriz energética brasileira, 56% dela provém de fontes não renováveis. Mas não fica felizinho não, hein? Porque quando a gente fala 56%, a gente fala assim, Ê Brasil, o Brasil tá arregaçando, tá as pampas. Tá não, irmão. Boa parte das fontes renováveis ou da parcela renovável da nossa matriz vem de onde? Vem das hidrelétricas. As hidrelétricas respondem por 70% da matriz elétrica brasileira. Pera aí, você falou matriz elétrica e matriz energética. São a mesma coisa? Não. Quando eu falo de matriz elétrica, eu falo das fontes energéticas usadas exclusivamente pra quê? Pra gerar a energia elétrica que carrega esse celularzinho seu aí, brother. Fica felizinho não, porque no Brasil nós somos muito dependentes de hidrelétrica. E apesar de serem fontes renováveis, as hidrelétricas têm problemas. Problemas. O mundo é cheio de problemas e as hidrelétricas também. Porque as hidrelétricas, apesar de usarem água, fonte renovável, fonte constante, fonte frequente... Não sei. Talvez. Tem um problema. Impacto ambiental gigantesco. Pra construir um reservatório de hidrelétrica, na maior parte, geram grande impacto ambiental. Porque tem que mudar uma grande área. Impacto social. O reservatório, a construção do reservatório implica em quê? Implica na retirada de pessoas, de ribeirinhos, que estão às margens do rio que vai ser represado. E quando a gente fala de energia renovável, o Brasil sai na frente nessa aí, não sai não? Quando eu falo de energia renovável, você lembra de quê? De energia eólica. Aquela do catavento, sabe o catavento? Aquele catavento gigante, 30 metros. Pois é, brother. Venta muito no Brasil? Venta. Onde venta muito no Brasil? Venta muito no Norte do Brasil, no Nordeste do Brasil, na região cortada pela linha do Equador. Por que na região cortada pela linha do Equador? Lembra dos ventos alíseos? Aqueles que convergem na linha do Equador? Pois é, galera. Esses ventos ajudam o Brasil a ter um potencial gigantesco pra utilização de energia renovável, no caso eólica. Ou seja, dá pra reduzir essa dependência de hidrelétrica aí, né? Outra possibilidade. O nosso território é grande demais? Se o nosso território é grande demais, poderíamos explorar energia eólica onde? No litoral. Poderíamos explorar mais energia solar. Energia solar? Mas esse tal de energia solar é cara. É cara porque os equipamentos ainda não são produzidos em escala industrial. E aí falta incentivo também? Quer saber mais sobre essa discussão? Acesse www.mundogeografico.com.br E lá no nosso querido blog, vamos continuar a discussão sobre as fontes renováveis. Vamos falar mais sobre matriz energética? Vamos falar mais sobre fontes renováveis e não renováveis? Será que tem como abandonar o petróleo? Pergunto pra você. Falou!